Olha o Brasil, mas com um novo jeito de olhar E veja o Brasil, quanta gente a trabalhar Esconda o Brasil, existe um caminho a percorrer E mude o Brasil, você pode é só querer E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em Mário Covas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos, um menino tão risonho Olha o Brasil, mas com um novo jeito de olhar E veja o Brasil, quanta gente a trabalhar Descubra o Brasil, existe um caminho a percorrer E mude o Brasil, você pode é só querer E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em Mário Covas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos, um menino tão risonho E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em Mário Covas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos, um menino tão risonho E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em Mário Covas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos, um menino tão risonho E vai mudar, são boas novas E pra mudar é só votar em Mário Covas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos, um menino tão risonho E vamos ter o direito de viver Mário Covas Tchau